Nós vamos ler a Bíblia Sagrada no livro do profeta Abacuque. O sermão hoje será longo, porque você vai demorar para achar Abacuque, é por isso. Abacuque, na verdade eu leio um versículo apenas que diz A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Abacuque capítulo 2, versículo 14 A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Vamos falar juntos, eu falo, vocês repetem. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Novamente, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. A pergunta é, como a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor? De que maneira isso vai acontecer? Como isso acontece? Uma outra pergunta pode ser também, quando? Quando será que a terra estará cheia do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar? Como e quando? Como? Quando? Primeiro, o mais óbvio. Abacuque é um profeta do reino do sul. É um profeta chamado pré-exílico. O povo de Israel está vivendo em infidelidade a Deus. Está envolvido com idolatria. Está com os seus sacerdotes corrompidos. Está com a sua estrutura do templo maculada pela maldade, pela ganância dos líderes religiosos. Os reis idólatras. Israel está infiel a Deus. Os profetas são levantados por Deus nesse momento de caos. Anunciam a disciplina de Deus. Mas da mesma forma que os profetas anunciam a disciplina de Deus. Eles anunciam a esperança e o fruto do arrependimento. Dizendo e chamando o povo ao arrependimento e dizendo que assim como Deus disciplina, Ele também abençoa. E que haveria sim, por causa da infidelidade de Israel, um tempo duro de disciplina de Deus contra o povo. Mas depois a terra se encheria do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o ar. O que acontece é que Israel vai para o exílio na Babilônia. 70 anos de exílio e depois Israel é restaurado. O povo volta para a terra, restaura e reconstrói o templo. Jerusalém volta a ser um lugar de paz. E o povo vive em paz com a bênção de Deus e prosperidade. Por isso é que através do povo de Israel, a nação escolhida por Deus para ser luz para todas as nações. A terra se encheria do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Uma outra possível interpretação e um outro entendimento desta palavra profética de Abacuque. É que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Num evento escapológico, num evento que nós chamamos de fim do mundo. Fim dos tempos, fim da era. Quando Jesus vier, na teologia, a linguagem que se usa, é a segunda vinda de Jesus. Jesus veio uma primeira vez, morreu, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, voltou aos céus. Veio como um cordeiro, mas virá como um leão. Veio como redentor, mas virá como juiz. E nesse dia em que Jesus virá como juiz, ou quando ele vier como juiz, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que ele, Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. E nesse dia, toda a terra estará cheia do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. E toda a consciência saberá quem é o Deus da glória, que enche toda a terra com a sua glória. Mas há outras possibilidades de entendimento. Uma que ocupa o senso comum das tradições cristãs, especialmente da nossa tradição evangélica, é que o mundo se encherá do conhecimento da glória do Senhor, quando todo mundo se converter. E quando as pessoas se tornarem religiosas, e quando a religião permear, se misturar, e invadir todas as instâncias da vida. Quando nós levarmos o cristianismo até os confins da terra. Então, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Quando nós enchermos o Brasil de templos. E quando todas as pessoas frequentarem os nossos templos evangélicos. E quando todas as pessoas participarem dos nossos ritos cúlticos evangélicos. Quando todas as pessoas acreditarem as coisas que nós acreditamos. Quando todas as pessoas tiverem a mesma doutrina religiosa. Quando todas as pessoas estiverem debaixo da autoridade dos líderes espirituais cristãos. Dos apóstolos. Dos bispos. Dos pastores. Quando a religião ocupar lugar de honra na política. Quando tivermos um presidente evangélico. Um presidente da Câmara evangélico. Estamos já... Um presidente do Senado. Quando tivermos um governador evangélico. Prefeitos evangélicos. Vereadores evangélicos. Quando tivermos um presidente da Petrobras evangélico. Um presidente do BNDES evangélico. O presidente das construtoras evangélicos. Quando os funcionários públicos forem evangélicos. Quando os editais forem escritos por evangélicos. E quando as empresas fornecedoras do governo forem também presididas por evangélicos. E tiverem na sua diretoria evangélicos. E evangélicas também. Porque as mulheres estão dominando o mundo. Já dominaram a igreja. Vão dominar o Brasil. Quando as escolas, os professores, as professoras forem evangélicas. Quando as aulas começarem com oração. Quando as empresas tiverem nos seus quadros maiorias evangélicas. Horário de almoço, reunião de oração, estudo bíblico durante o expediente. Liberado o powerpoint com versículo. O mundo se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Como as águas cobrem o mar. Não haverá mais Caetano Veloso e Ivete Sangalo. Não terá mais essa coisa. Carnaval. Não terá mais futebol de domingo. O povo estará na igreja. Louvando a Deus. Você vai ligar a Rede Globo e não vai ver império. Você vai ver eu, pregando. Aí a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Quando os cientistas forem convertidos. Que Deus nos livre desse dia. Meu Deus do céu. Porque a religião é isso. Não esqueça. A religião é essa estrutura que se fundamenta em lugares sagrados, dias sagrados, atividades sagradas, pessoas sagradas, discursos sagrados. E funciona a religião do lado de fora da realidade que nós chamamos de mundo e que nós bem podemos chamar de vida. Então tem aqui a vida e o mundo. As coisas do mundo. É 50 tons de cinza. É um negócio esquisito. Aqui não. É luz. Aqui é o mundo da religião. Ali manda o diabo. É o reino das trevas. Aqui é o reino de Deus. É o mundo da religião. E as pessoas são obrigadas a ir para o mundo e para o reino das trevas do diabo. Mas elas têm os seus dias sagrados em que elas vão à luz. Elas têm os lugares certos. Elas têm as coisas certas a fazer aqui no mundo da luz, da religião. E tudo que elas olham daqui para lá, da luz para as trevas, do mundo da religião para a vida, é filtrado pelas categorias da religião. Mas no dia em que as coisas da religião invadirem aquele mundo, então a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Mas eu tenho uma absoluta certeza que isso nunca passou pela cabeça de Jesus. E tenho grande dificuldade que um dia Jesus tivesse imaginado algo como esse auditório aqui. grande dificuldade de imaginar, aliás, é difícil falar assim, eu tenho muita certeza. Mas quase. Se fosse assim, prova de múltipla escolha para entrar no céu, eu estivesse no portão e São Pedro falasse, preenche aí, falso verdadeiro. Jesus um dia pensou no Vaticano, falso. Eu falo, se eu errar eu vou para o inferno? Vai, então falso. Não pensou no Vaticano. Se for questão assim, eu falso. Não pensou em Papa. Não pensou no clero. Não pensou em apóstolo. Jesus não pensou nada disso. Ele não pensou em templo. Ele não pensou nada disso. Pelo contrário, o que Jesus fez foi demolir toda essa estrutura. E veja aqui, as figuras que Jesus usou para falar de nós, foram sal, luz, fermento. O que são, por exemplo, sal, luz, fermento? O que tem em comum? Tem em comum que são realidades que afetam radicalmente o ambiente em que estão, mas não chamam a atenção para si. Vou repetir. Sal, fermento e luz. São realidades que afetam radicalmente o ambiente em que estão, mas não chamam a atenção para si. Ninguém come bolo de fermento. Você come bolo de chocolate, bolo de cenoura. Você não come bolo de fermento. Você não quer uma comida salgada. O sal não é para que você sinta o gosto de sal. É para realçar o gosto da batata, da cenoura. Não é para você comer sal. E a luz, quando você acorda num dia ensolarado, você não fica olhando para o sol. Você enxerga a vida e o mundo. Isto é, sal, fermento, luz, são realidades que em si são invisíveis. Mas são absolutamente perceptíveis. Como, por exemplo, o vento. Jesus disse o seguinte, o vento, você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Mas você sabe que está ventando. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus não comparou o Espírito Santo ao vento. Muito embora, no hebraico, huá, no grego, neuma, sejam palavras que se traduzem geralmente como fôlego, ar, sopro, vento. Jesus não comparou o Espírito Santo com o vento. Ele comparou os nascidos do Espírito com o vento. O vento, você não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas você ouve a voz do vento. Você sabe que está ventando. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. Isto é, a realidade invisível mais perceptível. O que é religião? É uma realidade visível, mas que a gente tem muita dificuldade de perceber aquilo que ela pretende representar. O que você acha que é melhor? Um empresário que tem a Bíblia aberta na sua mesa e que preside a sua empresa com a Bíblia aberta, no Salmo 91, mas que sonega, oprime os funcionários, paga salário injusto, ou um empresário que não tem Bíblia nenhuma em cima da mesa, mas que é justo com seus funcionários e é ético no seu procedimento no mercado. O que você acha melhor? Um pastor que tem a Bíblia na mão e adesivo no carro e título de apóstolo e é pedófilo e adúltero? Ou um camarada que não tem Bíblia nenhuma, mas tem uma vida honrada de respeito à dignidade humana? O nosso problema é que a gente tem muito templo, muito apóstolo, muita coisa visível, muito adesivo de carro, muita caneta, muita banda, muito pastor, mas a pouca percepção de que estas realidades que compõem a nossa religião estão de fato afetando o ambiente onde nós estamos misturados na direção de Deus. Por isso é que esse momento da ceia memorial é extraordinário e é praticamente um momento que tem uma similaridade muito grande com a mágica. Eu queria ser um mágico agora para fazer para você uma mágica. Pegar uma moeda, mostrar para você a moeda, fazê-la desaparecer e fazê-la aparecer novamente na sua orelha. E se eu fosse um bom mágico, eu faria algo mais ou menos o seguinte, pegaria um lenço, mostraria para você o lenço, enfiaria o lenço na cartola e de dentro da cartola eu tiraria um coelho, eu tiraria uma pomba. Porque a mágica é isso, o truque da mágica é mais ou menos isso. É você pegar um objeto, identificar esse objeto para todo mundo, fazer o objeto desaparecer e fazê-lo aparecer novamente completamente transformado. se, Deus que me perdoe, nós podemos fazer essa comparação, o momento de celebrarmos a ceia é exatamente isso. É pegar um objeto, fazê-lo desaparecer e fazê-lo aparecer novamente completamente transformado. É pegar o pão e o cálice, o pão e o vinho, dizer, ó, isso aqui é pão e vinho, isso aqui é o corpo de Cristo, é visível, é palpável, é concreto, está aqui, diante dos nossos olhos. Agora, vamos fazê-lo desaparecer. Aí você come o pão e bebe o vinho. Você come o corpo de Cristo e bebe o sangue de Cristo. Agora, o sangue de Cristo e o corpo de Cristo não estão mais aqui, na nossa mão. Não são mais palpáveis, concretos, não são da realidade das coisas. Não são mais visíveis. Mas uma vez que nós os assimilamos e nos identificamos com o corpo e o sangue de Cristo, ele reaparece completamente transformado em nós. E nós nos tornamos o corpo de Cristo. E Cristo está em nós. A mesa é um símbolo próprio da religião. Qualquer pessoa que entrar por aquela porta saberá que aqui é uma igreja. Tem um altar, tem uma cruz, tem um pastor com a Bíblia na mão, nós cantamos louvores a Deus, fizemos orações, há um rito religioso. Todo mundo sabe que aqui é o lugar da religião. É visível. Mas mesmo no lugar da religião, em que todos os elementos da religião estão presentes, há discriminação, preconceito, inveja, cobiça, indiferença, egoísmo, vaidade, maledicência, murmuração, ingratidão, desonestidade, traição, abandono, rejeição, abuso, agressão, aqui. Por quê? Todos os elementos da religião estão aqui. Por isso que Jesus não pensou em que a gente invadisse o mundo com a religião. O que Jesus queria era que nós comêssemos do pão e do vinho e nos identificássemos com Ele e nós nos tornássemos o corpo de Cristo e que a presença do corpo de Cristo desse densidade para a glória de Deus e que em contato com esse corpo de Cristo que é você, eu, somos nós, as pessoas fossem tomando conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Amanhã no seu trabalho não é óbvio que você é corpo de Cristo. A menos que você seja aquele crente bandeiroso, nada contra. você chega com Bíblia, você distribui folheto para todo mundo, você evangeliza todo mundo, você, tudo bem, glória a Deus pela sua vida. Mas para a maioria de nós não é óbvio porque nós não vamos trabalhar com os símbolos da religião, com os pendurucalhos da religião. e quando nós estamos fazendo negócio, nós não estamos usando o vocabulário da religião. Eu, por exemplo, tive que fazer uma palestra numa empresa que o diretor financeiro respondeu para o presidente sobre planejamento e de orçamento do ano, Jeová Giré. Aí o presidente olhou e falou o que é isso? Jeová Giré? Então nós não vamos trabalhar com o discurso, com o vocabulário, com os adereços religiosos, não é óbvio, não é visível, mas tem que ser perceptível. Tem que ser perceptível. Quando eu era jovem, mês passado, eu ouvi um camarada dizer assim, que Jesus não era óbvio. Que Jesus não era óbvio e tanto não era óbvio que para ser traído foi necessário um código. E Judas, que o traiu, o traiu com um beijo. Ele disse assim, olha, eu vou chegar lá, Jesus estará reunido com os seus discípulos lá no Jardim das Oliveiras. E quando eu chegar, Judas não disse assim, você vai logo ver quem é Jesus. Não tinha assim uma aura em Jesus que o soldado romano pudesse ver. A roupa de Jesus não brilhava, ele não tinha estola sacerdotal, ele não tinha anel, não tinha nada disso, ele era um sujeito muito igual aos outros. E eu tomei isso para mim, eu falei, Jesus não era óbvio. E durante um tempo da minha vida eu quis ser tanto igual aos outros com essa desculpa de que Jesus não era óbvio. Até um dia quando Deus falou assim para mim, meu filho, preste atenção, Jesus não era óbvio para uma patrulha romana que tinha que identificá-lo em questão de segundos para prendê-lo. Mas se os soldados romanos chegassem e se assentassem a roda de Jesus com seus discípulos, em pouquíssimo tempo eles saberiam quem era Jesus e quem era Pedro. Quem era Jesus e quem era Judas. Porque Jesus não era óbvio, assim como o sal não é óbvio, como o fermento não é óbvio. Mas é impossível deixar de discernir a presença de Jesus quando Jesus está. É por isso que quando você vai numa casa de uma pessoa comum, eu não quero falar isso, que vai que a sua casa é toda evangélica, pode ser. É cheio de quadro evangélico, de coisa que diz que ali é uma casa evangélica. É uma casa de pessoas religiosas. Mas não é isso que diz se somos ou não somos. É que nem um time de futebol da IBAB. A IBAB, lá em tempos remotos, tinha a ACAB, Associação Cristã Água Branca. E o time de futebol da IBAB saía para jogar, quebrava o pau em tudo que era jogo. Aí o pastor Plínio chamou o pessoal e falou não dá, ACAB, Associação Cristã Água Branca e vocês aí quebrando o pau em tudo que é lugar, não dá certo isso. Eles falaram, pastor, você tem razão, nós vamos mudar para Associação Cultural Água Branca. Se a bebida atrapalha o seu trabalho, pare de trabalhar, é mais ou menos isso. A questão é a gente comer de Cristo e Cristo que está visível, palpável, concreto e a religião e as coisas de Deus estão aqui muito óbvias que amanhã quando nós estivermos despidos dos penduros e calhos da religião e deixarmos de ser óbvios que a presença de Jesus se manifeste em nós. Que a presença de Jesus se manifeste em nós e que as pessoas digam assim tem alguma coisa diferente em você. Quando você está aqui o ambiente se enche de paz. você tem sempre uma palavra serena, sábia, sensata. Você reage à agressão de modo diferente. Você tem compaixão, você tem misericórdia, você é uma pessoa que perdoa fácil, você é cooperador, você ajuda. Eu não vejo você com raiva de quem tenta te sabotar. Você é uma pessoa generosa, de onde vem você? Aí você diz assim, pois é, eu nasci do Espírito e eu comi do corpo e do sangue de Jesus. E o que você vê na minha vida não é a mim mesmo. O que você vê na minha vida é Cristo que vive em mim. nós não somos óbvios, mas é impossível que não nos percebam. Os religiosos são muito óbvios, mas eles mandam uma mensagem de duplo vínculo e as pessoas não sabem mais. É a mesma coisa que pegar uma criança no colo e ela começar a chorar e você meter um beliscão na perninha. para, já falei. Aí depois você vai e vem, vem com o titio, vem. Não sei se eu vou ganhar um abraço ou um beliscão. Então hoje você pode participar aqui de duas maneiras. Você pode participar como religioso. Pode pegar o pão, o vinho, quando alguém lhe estender a bandeja. Ninguém vai perguntar batizado? Já convertido? Já deu seu testemunho nas águas? Ninguém vai perguntar isso para você. Você vai pegar ou não vai pegar? Mas a Bíblia diz que se você não entendeu nada do que está acontecendo e se você não sabe que aqui é o corpo de Cristo e se você não está identificado com Jesus, se Jesus não é o Senhor da sua vida, se você não se esvaziou para ele viver em você, se ele não é o seu dono, participar disso aqui vai te fazer mal. Porque você vai colocar uma esperança nisso aqui, quando na verdade isso aqui aponta para a realidade que é Cristo Jesus. Não é no rito, é no Cristo. ou você pode participar comendo do corpo de Cristo e bebendo do sangue de Cristo e discernindo o corpo do Senhor nos elementos simbólicos, mas também na comunidade onde Cristo está presente e habita. Você pode participar como religioso e você pode participar como um cristão identificado com a pessoa do Cristo. E eu quero lembrar para você o que me ensinou meu amigo Paulo Bravo. Deus não quer seguidores oficiais como levitas e sacerdotes. Deus quer amigos como o bom samaritano. porque há um homem caído à beira do caminho e lá vem o pastor da igreja batista e o ministro de louvor da igreja presbiteriana e passam de largo do homem caído à beira do caminho. Os religiosos passaram, mas o amigo de Jesus parou e cuidou do homem caído à beira do caminho. Esses aqui sabiam tudo de religião mas não sabiam nada da glória de Deus. Esse daqui não sei o que ele sabia de religião mas que ele sabia o que significava amor compaixão justiça solidariedade isso ele sabia. E se você tivesse que preencher um falso verdadeiro no portão do céu e a sua entrada dependesse disso você cravaria apostando no levita e no sacerdote ou no samaritano? Pois é meu irmão Jesus não quer seguidores oficiais ele quer amigos como o bom samaritano então eu convido você a tomar do corpo e do sangue de Jesus representados nos elementos mas identificar-se com a pessoa do Cristo ressurreto e quero convidar você a cantar de novo o que nós acabamos de cantar nós acabamos de cantar assim olha os maus se erguem a minha volta mas eu não temerei o que que você imaginou? que quando você sair daqui pra ir pra sua casa tem um pessoal querendo fazer sequestro relâmpago com você mas você não temerá porque ou que você tá numa competição lá pra ver quem vai bater a meta do mês e a sua equipe de vendas os maus os ímpios estão vendendo mais do que você mas você não temerá estão querendo puxar o seu tapete pra você não progredir na sua empresa competindo deslealmente com seus negócios estão querendo roubar sua mulher roubar o seu marido os maus os maus e também você pensa assim angústia e dor ao meu redor mas eu descansarei o que que você pensa no meu prédio todo mundo com insônia mas eu sou de Jesus eu durmo você pensa assim que você é o centro do mundo mas vamos pensar diferente os maus se erguem a minha volta mas eu não me tornarei malvado a indiferença vai ganhando o coração das pessoas e petrificando o coração das pessoas mas eu não me tornarei indiferente as trevas vão liderando mas eu sou da luz e eu vou andar iluminado pelo Cristo que vive em mim e por onde eu passar a luz de Cristo vai chegar eu não vou me abalar com a presença do mal no meu mundo mas eu vou abençoar esse mundo a dor e angústia minha volta e eu descansarei descansarei pra que? se não para consolar e abençoar as pessoas que estão vivendo momentos de dor e de angústia porque o que a palavra de Deus diz pra nós que nós abençoamos e consolamos as pessoas com a consolação com a qual somos consolados então vamos imaginar isso que dor angústia e o mal ao nosso redor mas nós somos o corpo e a presença de Cristo em São Paulo amanhã nós não seremos óbvios mas nós seremos percebidos porque o Cristo que vive em nós não pode ficar escondido e passar despercebido porque nós quando comemos e bebemos do corpo de Cristo nós nos tornamos o próprio corpo de Cristo que Deus nos abençoe amém os irmãos que vão servir por favor se aproxime amém Obrigado.